Alisson, Jardel, Marcelo, Patrício, Janderson, Aleph, Francisco, João, Pedro, Gutenberg e dois homens desconhecidos, Alagadiço, Curió, Messejana e São Miguel, bairro que tem nome de santo e que quem mora lá é réu, julgado, culpado e, se possível, condenado pelas mãos de 44 monstros fardados que se dizem detentor de todo cuidado e que, na realidade, eles não perdem a oportunidade de te ver humilhado, massacrado, estigmatizado. Iê, sociedade, está na hora de fazer parte dessas rodas de debate que criminalizam o povo preto e que não pautam o playboy que me bate. Lá vem a tal da redução, apontando o dedo para a vida do meu irmão e que não para e nem pergunta o porquê do moleque que se tornou ladrão. Iê, sociedade, julgar o rabo dos outros já virou a tua arte e agora para e repara. Baixa esse nariz que te empina que, enquanto isso, de esquina em esquina, o homem comete chacina. Um malandro chora ao me ver passar Ele tenta e não consegue disfarçar Como é chato eu faço ele se entregar A preta, te fiz, não, onde quer que eu vá O meu perfume pelo ar Cuidado pra me tropeçar Não tem jeito A preta, te fiz, não, é Amanhece o dia, abro a janela Sinto o sol entrar Boto a minha roupa Eu vivo leve e solta Sem me preocupar Aproveito a vida Quem só critica Eu deixo falar Vou ganhar o mundo Seguir os meus planos Minha fé não vai falhar Vai me guiar E por eu ser assim Você gosta de mim Não te pode enganar, por favor Se você me quiser Já sabe como é Tô contigo aonde for E se pisa na palma Eu vou embora Se quiser de volta Eu vou dizer que não, não, não E você sabe que eu vou ter razão Malandro chora A preta, te fiz, não, é Malandro chora ao me ver passar Ele tenta e não consegue disfarçar Como é chato eu faço ele se entregar A preta, te fiz, não, onde quer que eu vá O meu perfume pelo ar Travou pra me protestar Já não tem jeito A preta, te fiz, não, é Malandro chora ao me ver passar Ele não sabe que eu passo pra lhe provocar Eu tenho orgulho, mas eu sou de carne e osso Mantenho uma postura, mas um leve sorriso no rosto Tô aqui, mas eu não sou pra qualquer um Eu digo sim, mas não me vem com zum, zum, zum E pra chegar tem que ter ideia forte A atitude não pode contar com a sorte E por eu ser assim, você gosta de mim E pode enganar o amor Se você me quiser, já sabe como é Tô contigo aonde for E se pisa na palma, eu vou embora Se quiser de volta, eu vou dizer que não, não, não E você sabe que eu vou ter razão Malandro chora A preta, te fiz, não, é Malandro chora ao me ver passar E tem que não poderтом e desfarçar A preta, te fiz, não, é Malandro chora ao me ver passar E tem que não poderão desfarçar E o chá não é fácil e desfarçar A preta de piscô É, 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 é Não tem jeito, não tem jeito Cuidado pra não começar Não tem jeito A preta de piscô É Obrigada Manos e Minas começando Salve, salve todo mundo que cola com a gente aí em casa Salve, salve todo mundo que colou aqui no Auditório Franco Zampari Eu sou a Roberta Estrela Dalva Na boa companhia sempre de DJ, NKJ E do Projeto Nave E hoje representando a poesia falada A gente tem ela Que representou o Ceará no Islã BR O Campeonato Brasileiro de Poesia Falada Bicha Poética E no nosso palco, Negrali E ainda no programa de hoje Nosso vídeo repórter Rodney Sugita Foi conhecer o trabalho do Efêmera Um coletivo feminino de arte e cultura de rua E tem também uma matéria Sobre como a arte pode transformar a vida dos jovens Não sai daí, Manos e Minas volta já já Aplausos Aplausos E assim quero ser Quero ser Já é tempo de sonhar Superar o pesadelo Ninguém mais vai nos calar E aguentar o meu sonho zelo Sou rainha de sábado A coroa é o meu cabelo Meu canto me tentar Ninguém pode interrompê-lo Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Somos da cor da noite Filhos do açoite Tipo o Zaymond Ninguém pode alcançar E nada nos cala Já foi a menzala Já vim dar um bar Ninguém vai nos parar Filhos de Luanda Filhos de Wakanda Hoje os preto manda Cê vai ter que escutar Por mais heroína, com mais melanina Tipo jovelina, preta são pérolas Eu venci o preconceito e fiz de um jeito Que vários se inspiram em mim Com muita resistência virei referência Pra outros que vêm de hoje ao fim Da Brasilândia pro Brasil inteiro Hoje sirvo de modelo É preciso respeitar Minha pele e meu abelo Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha dor Oh, oh, oh Oh, oh, oh A minha dor Oh, oh, oh Vários, as ocurelas, Tereza de Benguela Teve também Mandela, eu vi várias favelas Só quem conhece a roupa de cana, cortador Sabe o peso, o valor do que se refere Achei muito amor Quantos que te tampou Porque você está na boa Meu passado me espere, espere É hora de se libertar Redenção Rainha de Saba Juntou o rei Salomão Para exaltar Para louvar a cor em questão E acalmar o seu coração Minha dor é de cativeiro Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Negralino, manos e mina Salve, senhorita Olá Salve, Negralino Que teve aqui no especial Dos 10 anos E agora volta Maravilhoso Esse som que você tocou É do seu trabalho novo Ela chama Raízes Raízes fala sobre a minha raiz É a retomada da minha carreira Da minha volta à música Depois de alguns anos cuidando da família E de retomar as minhas origens Que é o rap Que é as minhas influências musicais Que é o ritmo em blues Então Raízes trouxe essa liberdade De fazer as coisas do jeito que eu acredito Do jeito que eu gosto E o nome fala não só Da raiz africana Mas fala também da raiz do cabelo E da minha raiz musical Como eu estou dizendo agora Então por isso que é um título forte E que tinha tudo a ver Que não podia ser outro nome A não ser esse Porque é o momento que eu estou vivendo mesmo Libertador É minha identidade, né gente Essa coisa do cabelo Que pra muita gente fala assim Mas falar de cabelo pode parecer uma coisa menos importante Mas pra cultura negra é super importante Porque as meninas passam um bocado, né É, como eu falo na música É uma coroa mesmo, né É uma autoafirmação Quando a gente anda com o cabelo black power armado A gente chama atenção, né Então é esse empoderamento Que eu acho que tem que ser aflorado cada vez mais Desde as meninas, né Até as senhoras Porque até minha mãe está se empoderando Hoje em dia Ela usou a vida inteira o cabelo alisado E hoje minha mãe usa o cabelo cacheado E ela se redescobriu Ela falou Nossa, eu nunca sabia que meu cabelo era assim Então agora ela já aprendeu A usar o cabelo cacheado Armado Não colore Não faz nada no cabelo E isso é muito legal Eu vejo assim pela minha mãe E falo Caramba, não é só a criança Que a gente vem trabalhando a mente É também das pessoas mais velhas Que vieram de uma outra geração Que hoje em dia devem olhar e falar assim Que diferente, hein moçada Que libertador E você falando em meninas Você começou muito menina Com 17 anos no RZO Aí teve toda essa parte do rap E depois foi pra MPB Cantou com muita gente Andou por muitos lugares O que você traz dessa experiência pro Raízes? Tudo Tudo Eu aproveitei mesmo Todos esses anos Todas as experiências musicais diferentes Que eu tive na vida Todas as viagens que eu fiz Todos os shows Pelo Brasil E outros Vários países Que eu já tive a oportunidade de viajar Tudo aquilo que Os anos de músicas dedicados Que eu estudei Também não consegui terminar O meu estudo de piano Mas foram anos dedicados a isso Então acho que tudo que eu aprendi Tá nesse disco Por isso que ele saiu tão bonito De verdade Porque ele foi muito verdadeiro Então Mais do que falar do projeto A gente tem que falar também Das pessoas responsáveis Por ele Por fazê-lo Então eu tive muita sorte De contar com pessoas competentes E pessoas muito dedicadas à música Que tem a música como a sua vida Como se respirasse Então são meninos jovens Que levam a música como uma missão De mudar a cabeça das pessoas De mudar o mundo Transformar o mundo Através da nossa música Da nossa arte Da nossa fala Trabalhei com produtores Com o Pedro Loto Com o Paiva Com o Gusto Com o Duane Que é um músico maravilhoso Com o meu próprio empresário Drum Que me ajudou a escrever E tal Algumas coisas E foi muito bacana Ter reunido essa galera Que me entendeu Entendeu o que eu queria passar Então por isso que deu tão certo Então é um dos melhores discos Da minha carreira Eu tenho carinho especial Pelo Guerreiro e Guerreira também De 2004 Mas eu estou muito satisfeita Com o resultado desse trabalho Beleza A gente vai trocar mais ideia Com a Negra Lê aqui Ouvi mais som Queria chamar todo mundo Para ver uma matéria Que o nosso vídeo repórter Rodney Suguita Trouxe sobre o coletivo Efêmera As meninas que estão Mandando ver aí Na arte Na cultura de rua Se liga só Vamos dar uma adaptação dessa Porque é um aniversário Meio tropinho Mas tipo Escorrindinho assim Pode ser Mas tem que pensar Nisso Salve Manos e Minas Salve Turma do Manos e Minas Eu sou Amanda Pankil Sou grafiteira Eu sou a Bela Gregório Faço parte das Efêmeras E sou a fundadora Das Efêmeras Que é uma rede Voltada para o protagonismo Feminino Na cultura de rua Então eu descobri A cultura de rua Na faculdade Eu tinha uma matéria Chamada Contra a cultura No primeiro semestre E ao invés De eu fazer um seminário Eu inventei De fazer um documentário E aí logo de cara Eu entrevistei Pessoas como Zezão O Presto Vários artistas Que fizeram parte De uma geração importante Da arte urbana Em São Paulo E foi ali também Que eu percebi A falta de representatividade feminina Nesse universo Foi daí que tudo começou Eu costumo dizer hoje Que a Efêmer não é um coletivo Ela é uma rede É uma hub de artistas Porque nós viramos uma empresa Em 2018 O que a gente faz É voltado bastante Para o mercado Ele não é voltado Para essa coisa de Ah, é uma crio Feminina Que se junta E sai para pintar junta Não Ou seja, são 40 mulheres Que são assessoradas Pela Efêmera Para projetos comerciais Portfólio Incentivo E tudo mais Olha, São Paulo Abriu todas as portas E caminhos Que eu buscava na vida Uma relação de amor e ódio Que eu tenho com São Paulo Mas é uma cidade Muito fascinante Foi aqui que eu encontrei O grafite Foi aqui que eu encontrei O feminismo Foi aqui que eu encontrei Quem eu sou hoje Então São Paulo Para mim é tudo Eu ia fazer uma brincadeira Com vocês E falava Vocês são puxadoras Não é? Tá começando Não dá para ter muita ideia É dia de festa Festeja desgraça Promove a rua Se quer se vingar Tem que entender Que muitas vezes As mulheres Elas têm jornadas duplas E triplas A gente tem As meninas Que são mães Na Efêmera E vão pintar Com os filhos Muitas param Por conta disso A rua é um ambiente Também que é hostil Para a mulher Só o ato Da gente querer pintar Na rua Já é um ato De resistência Porque o nosso corpo Na rua Já causa um tipo De sensibilidade Diferente Nas pessoas Um cara Sai de uma festa À noite Ele pode ir Para a casa dele Despreocupado Que ele não vai ser Violado O corpo dele Não vai ser invadido Mas a mulher não Já houve situações De assédio Já houve situações Que Já fui agredida Tanto por pessoas civis Que estavam passando Se sentiram no direito De me agredir Até em quadros Violentos De policiais Então a gente Não tem que só Enfrentar a rua A gente tem que enfrentar O meio Que a gente Quer existir O mercado de arte Desde que o mundo É mundo Ele sempre Segrega as mulheres A gente vê A Frida O Diogo Rivera A Camille Clodel E o Rodan A gente vê Que as mulheres Ficam sempre ali Na sombra A esposa do tal A efêmera Vem para mudar Esse cenário A melhor forma De combater Que seja o sexismo Ou tudo que a gente Vê acontecendo Com relações Mulheres É indo para a rua É pintando E é produzindo E quanto mais A gente resistir Mais a gente vai resistir E ocupar E acho que é isso Que a gente tem que fazer Converter De doutrinar Ou alinar Eu quero voar Escrever o meu enredo Liberdade é não ter medo Acordo imaginando teu beijo Seu cheiro e o peso Do meu corpo Em cima do teu Às vezes fico pensando No tempo E tento entender Onde foi Que a gente se perdeu Mas se meu peito te nega Ele não sossega Não vê Que sossega Por um beijo teu Você não percebeu É óbvio Ainda não entendeu I love you E se duvida Do meu amor Então prove you Você não percebeu É óbvio Ainda não entendeu I love you E se duvida Do meu amor Então prove you I love you Saudade da sua pegada Já tô apegada Até agora nada De uma chamada Sua no meu céu Essa madrugada Foi tanta cantada Mas não pega nada Ainda tá faltando A lua no meu céu E quando eu tô cansado E penso em dar um basta É só te encontrar Um olhar me basta E nada mais me afasta de ti Pois só você me faz sentir Como se todo dia fosse sexta E a gente fica meio pesca E dá aquela sensação de êxtase E uma vontade de cantar Como se todo dia fosse sexta E a gente fica meio pesca E dá aquela sensação de êxtase E uma vontade de cantar Acordo imaginando o teu beijo Só cheiro e o peso do meu corpo Em cima do teu Às vezes fico pensando no tempo E tento entender Onde foi que a gente se perdeu Mas se meu peito te nega Ele não sossega Não vê que sou cega Por um peixe seu Você não percebeu É óbvio ainda não entendeu I love you E se duvida do meu amor Então prove Você não percebeu É óbvio ainda não entendeu I love you E se duvida do meu amor Então prove E se duvida do meu amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Como se todo dia fosse sexta E a gente fica meio pesca E dá aquela sensação de êxtase E uma vontade de cantar Como se todo dia fosse sexta E a gente fica meio pesca E dá aquela sensação de êxtase E uma vontade de cantar Sexta aí Peste aí É extase E uma vontade de cantar Sexta aí Peste aí É extase E uma vontade de cantar Manos e Minas Vai dar uma pausa Vai pro intervalo E daqui a pouco tem mais Negra ali E o monstrinho dos tocadiscos Com a sua performance Não sai daí É rapidão E a gente fica mais É o meu jeito de fazer a rotina, né? Fazer o Michael Jackson falar um moche. Que fase, hein? Entendi. É o seu jeito de fazer o Michael Jackson falar um moche. Exatamente. Aí você vai para as pérolas de Eric Jay também. E vamos no palco com o Mais Negra Ali para vocês. Oh, ei. Oh, 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 oh. Você é nossa dança. Eu aqui te olhando. Pareço uma criança. Quando você mexe. E dá um sorrisinho. Juro que me encanta. Olha a minha infância. Procurei alguém pra namorar. E você é tão linda. Juro eu não paro de pensar. Sempre imaginei, sempre sonhei. Sempre acreditei, sempre pensei. Difícil, mas te encontrei. E agora não vai assim. Deixa eu te explicar, me apresentar. Me apaixonei ao te olhar. Sei que sou estranho pra você. Mas me conceda uma dança. Por favor, não pare, só balança. Fale bem baixinho o seu nome. E depois disso a gente resolve. Mas me conceda uma dança. Por favor, não pare, só balança. Fale bem baixinho o seu nome. E depois disso a gente resolve. Fale bem baixinho o seu nome. Olhos de criança. Como se dissesse. Eu te quero tanto. Ganha confiança. Me leva pro meio do salão. Avança que eu já não aguento mais dançar com a solidão. Avança, quem sabe ela nunca mais me alcança. Se eu te emprestar meu coração. A luz se engana. Os olhos se esquivam. Vossos corpos chamam. Dei um bom pressentimento. Sensação estranha que eu já te conheço há tanto tempo. Que você me olha como quem sente saudade. Me deixa tão à vontade. Me dá para mim. Fala que me ama. Depois a gente faz vir a verdade. Sempre acreditei. Sempre sonhei. Sempre imaginei. Sempre pensei. Difícil, mas te reencontrei. E agora não vai assim. Deixa eu te explicar. Me apresentar. Me apaixonei. Ao te olhar. Sei que soa estranho pra você. Mas me conceda uma dança. Por favor, não pare. Só balança. Vale bem baixinho o seu nome. E depois disso a gente resolve. E depois disso a gente resolve. Mas me conceda uma dança. Por favor, não pare. Só balança. Vale bem baixinho o seu nome. E depois disso a gente resolve. E depois disso a gente resolve. Negra Lino, Manos e Minas. Negra Lino, no começo do programa. Você estava falando que você deu uma pausa na carreira. Para cuidar da família. E a gente está vendo vários tipos de entendimento. Do que é feminismo. E é curioso que durante uma época. O empoderamento era trabalhar. Era estar fora. Mas hoje acho que a gente pode tudo. Inclusive escolher ficar em casa cuidando. A gente tem liberdade para ser e fazer o que a gente quiser. É, gente. A família para mim. Vem sempre em primeiro lugar. Ela está em uma caixinha especial dentro do meu coração. Sabe assim? Então eu prezo muito pela família. Porque é o exemplo que eu tive dentro da minha casa. Com os meus pais. Com a minha mãe. Com o meu pai. E aí, cara. Eles precisam de mim. A Sofia tem nove anos. Acho que é uma menina empoderada já. Super bem criada. Eu fiz de tudo para ela entrar em uma escola boa. Para cuidar. Para estar presente. Porque acho que o papel do pai é orientar. É educar. É preparar para a vida. E minha família precisa de rotina. Meu trabalho não tem. Mas minha família precisa de uma. Então eu tenho que estar lá. Eu tenho que ajudar ela a fazer lição de casa. Tenho que ler todos os livrinhos que ela lê. Então é complicado. E hoje eu tenho 39 anos. Estou com um bebê. De um ano e quatro meses. E não é fácil. Porque a gente passa várias noites sem dormir. Entendeu? Estou aqui que a Paola estava olhando. Falei assim. Nossa, por que o seu cesto está cheio de veia? Falei. Por que está produzindo leite? Não sei se você percebeu. Ele está maior do que no começo. Quando eu cheguei aqui para gravar. Então não é fácil. A gente tem que se multiplicar. Ser mãe e trabalhar. Ainda está bem. Está com a cabeça boa para dar entrevista. Para se apresentar. Para fazer show. Acordar de manhã. Porque você chega de madrugada no show. Não interessa. O neném vai estar lá chorando de manhã. Entendeu? Mas essas coisas assim. Eu faço com muito prazer. É com muito carinho que eu cuido da minha família. Porque eu escolhi tê-la. Eu escolhi fazê-la. Era o meu sonho ter uma família. Por isso que eu dou o meu sangue. Eu faço o que for preciso. Para cuidar bem da minha família. Para estar presente o máximo de tempo que eu conseguir. Beleza. E você atravessou também uma época. Em que se trabalhava muito com gravadoras. E muito ali na presença. E hoje tem a coisa da rede. Tem um trabalho que você consegue vender. E colocar a sua música no mundo. Na rede. Como é que é? Para quem atravessou esse período? Menina. É muito diferente. Nossa senhora. Ainda mais para mim que fiquei alguns anos. Meu último disco foi em 2012. Foram esses anos que eu fiquei assim. Muita coisa mudou. A juventude vem cheia de informação. Então é muita informação. Eles aprendem tudo rápido. Já descartam também tudo rápido. Eu falo. Meu Deus. Como assim? Um símbolo. A cada dois meses. O que está acontecendo? Mas eu estou gostando. Estou gostando. Porque a gente é obrigado a ter mais criatividade. A se reinventar a todo momento. E isso é um desafio. Eu adoro desafio. Falou desafio. A negra ali já está lá. Vamos lá. Não tenho medo não. Entendeu? Eu sou guerreira. Desde muito cedo. Eu acho que o meu espaço eu ganhei devido a ser assim. Entendeu? O RZO quando falou assim. Negra ali. Você tem que vir aqui e ensaiar todo dia. Eu ia a pé da Brasilândia até Pirituba todos os dias. Entendeu? Eu tinha essa força que eu vejo jovens ter hoje. Eu tinha também. Essa garra. Essa vontade. Só que hoje eles têm muito mais. Muito mais artifício. Muito mais informação. Como eu mesmo disse. A internet veio para... Eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Tem muita coisa na internet também que é complicado. A gente lidar todos os dias. Mas eu acho que ela é um instrumento poderoso. Porque deu visibilidade a muitas pessoas. Que se não fosse ela, a gente não conheceria o talento. A gente não ia saber quem é. Então, é muito diferente. Eu estou gostando muito de estar em uma gravadora menor. Que nem a White Monkey. Porque eu já tive tudo isso. Eu já tive gravadoras grandes. Estava sempre na Rede Globo. Estava sempre, sabe? Eu já sei o que é. E está tão mais gostoso agora, sabe? Eu fazer desse jeito. Do meu jeito. Com essa liberdade que eu tenho. Sem pensar se aquilo vai ser sucesso ou não. Só fazer. Só fazer aquilo que é verdadeiro. De dentro para fora. Entendeu? Então, eu acho que eu estou... Eu estou correndo. Eu estou chegando. Eu estou alcançando. Estou lá. Estou lá. Estou aqui com os jovens. E pelo menos é o que eu me sinto. Beleza, Negra Ali. Vai tocar mais para a gente. Vamos conversar mais. E agora a gente vai para o intervalo. Rapidão. Não sei antes ouvir a ideia. Da bicha poética do Ceará. Militante. Eu. Militante. Eu. Militante. Eu. E de que vale toda a minha militância, bravura, resistência, pseudo-tolerância? Se quando eu chego na minha casa, quem balança, se balança, se balança. É a vassoura da minha mãe e a sua cara de quem já não tem mais esperança. Sua esperança. A única que ela consegue ter na vida é a de ver o meu sobrinho pequeno poder viver sua infância. Minha militância, ela me deu ânsia. Pois ela não se fez presente quando eu vi o meu primo morto e esticado e enterrando com ele o seu sonho de criança. Seu sonho? Seu jogador de futebol. Gol! Minha militância fez mais um ponto na minha cara e me mostrou que não bastava ser quem eu sou. Bicha, preta e afeminada e que achava que em chegar a Rafa basta, mas não basta. E chamar as ruas de discurso, mas infelizmente nós não levamos pra casa. Algumas militâncias, na real, são apenas brigos de egos que reproduzem o capital. Iê, iê. Na moral, militância, desculpa minha santa ignorância, é que militar deve ser bom pra você e não pra mim que não nasci com conta poupança, sem privilégios e com aborto paterno na infância. Mas calma, muda essa cara, eu não vou mais me prolongar e eu já parei com a tal da militância de sofá. Tô aprendendo, minha mãe, tem muita louça pra eu lavar. É madrugada de domingo, o relógio marca três horas da manhã. A solidão docemente me isola e a tristeza brutalmente me enforca e a mágoa, ferozmente, me isola. Eu me cubro de pensamentos que não são meus e foi ao beijar aos lábios teus, que descobri que transar é mó barato. Se não cuidar vira marasmo, pois é tudo uma questão de cuidado, pois precisa de proteção do corpo, da alma e do coração. Pra não virar infecção, pois gostei, transei e me infectei. Descobri, não desisti e não morri. Fiquei de pé, firme, forte e sem macho. Pois eu sou frida e não calo. É mais ou menos assim. E quando eu chego na balada, baby, é normal parar a pista. Eu sou tipo sexta-feira, dia de maldade, capa de revista. Se não achou tudo isso, tá de brincadeira, então por favor nem insista. Deve tá com inveja da preta ou tá precisando de um oculista. Eu vi na das quebrada e tenho aquela amada, as minas de favela. Mistura a malícia das ruas com a elegância da passarela e quando passa ela. Malandro até sente, como se uma escola de samba estivesse passando bem na sua frente. Treme o corpo inteiro. Meu batuque te deixou ligeiro, eu não pego leve no tempero, não. Sou pimenta, malagueta, bem porreta, se não aguenta nem se meta. Mas se tiver preparado, vai ser convocado e eu só quero bola na cabeça. Venha, pois eu duvido que alguém tenha um nevodonho a mesma manha de te fazer pirar. E pode ser tão bom, pode ser tão bom, se você souber fazer. Venha, do paraíso eu tenho a senha, e quando a preta cria a sanha, quero ver segurar. E pode ser tão bom, pode ser tão bom, se você souber fazer. E quando eu chego no rolê, é normal que algo eu te provoque. Sou um rap dos anos 90, uma rima foda que te deixa em choque. É que a mina que tem flow, que você nem imagina, Joe, não acreditou. Cola no meu show, que é pra você ver que eu consigo ser um pouco de Beyoncé. Laurie Hill, conneta, ele que ficou, deu pra entender? A pegada é essa, se não tem pegada, então nem começa. Se não tem ideia, então nem conversa. Se não tem respeito, não, me interessa. Se eu tô no caminho, não me atravessa. Vem no sapatinho, que hoje eu tô sem pressa. É tanto pecado, o nego vai, confessa. Se isso é um insulto, então me processa. Venha. Pois eu duvido que alguém tenha. E mesmo dou a mesma manha. De te fazer virar. E pode ser tão bom, pode ser tão bom. Se você souber fazer. Venha. E paraíso, eu tenho desenha. E quando a preta, eu tenho desenha. Quero pra si, pode ser tão bom, pode ser tão bom. Se você souber fazer. Oh, 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 oh. 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 Obrigada. Valeu, noguinhas. Vamos trocar mais uma ideia aqui com o Negralino Manos e Minas. Essa música que você acabou de tocar é uma parceria com o Vulto e com o Brasa, né? Queria que você falasse das participações no Raízes. Ah, é, Vulto e Brasa me ajudaram a compor muitas músicas pra esse CD. Teve participações especiais, mais que especiais, né? Porque surgiu tudo de uma maneira espontânea. Mas acho que no fim, no começo, no início da gravação, eu não fazia ideia de quem eu ia chamar pra participar. E no fim, eu acho que a gente acertou. A gente foi muito feliz, né? Porque a gente conseguiu um pouco de cada estilo, né? Então, o seu Jorge, que é um cara que eu admiro muito, sou fã e faz tempo que eu queria cantar junto com ele e conseguir. Ele foi muito fofo, ele veio, ele mora nos Estados Unidos. Então, ele veio passar um tempo aqui e a gente, ó, botou ele pra trabalhar, viu? Então, ele arrumou um tempinho e veio. O Gabi, né, que é um talento, um gênio, assim, tão jovem, né? Escreveu uma parte lá no estúdio, assim, pouco tempo. E a gente juntou nossas vozes, foi maravilhoso também. Cintia Luz, que é uma menina que veio, que estourou rapidamente, assim, que é talentosíssima. E Rael, né? Com a música Raízes também, maravilhoso. Faltou a Carol Conká e o Elião. Eram dois nomes que eu tava querendo, mas que, infelizmente, por causa do tempo e das agendas, a gente não conseguiu. Mas eu acho que foi... Acho que a gente conseguiu misturar legal, não foi? Gostaram das participações? Legal, né? Foi minha revanche, né? Eu participo com tanta gente que eu falei assim, agora vocês vão participar do meu CD. Agora eu que vou convidar. Adorei, gente. Muito obrigada, viu? Seus artistas maravilhosos, parceiros da música. Isso aí. Obrigada por unir. Bom, sabe como eu te falar que você tocou com tanta gente? Você tocou com muita gente legal da música brasileira, né? E você já fez muitas coisas. Você já entregou panfleto, né? E você é pequena. Eu li isso. Em algum lugar que você é pequena, você já vislumbrava que você ia ficar famosa, assim. Você chegou? Você queria? Porque, menina, quando eu não pego um panfleto, é difícil falar isso. Quando eu pego um panfleto, eu depois eu fico pensando, putz, quando o pessoal não pegava e eu dava, eu também ficava mal, meu. Então agora eu pego tudo, meu carro fica lotado de papel. Eu saio pegando de todo mundo, porque eu sei como é ruim alguém fechar o vidro na sua cara e você tipo, poxa, beleza, obrigado. Bom, tem muitas minas aí que trampam em outras coisas do que elas não gostariam, talvez, no momento, almejando, assim. O que você diria pra uma mina que quer ser MC, quer ser cantora, quer trabalhar com arte, né? Você que vislumbrou, pequena, que você ia conseguir e conseguiu estar aqui agora. É, eu acho que você tem que projetar seus sonhos, né? Você tem que fazer um mapa daquilo que você quer, arquitetar, né? E o mais importante é você entender por que você quer aquilo que você quer, né? Porque, às vezes, as pessoas esquecem. É muito mais fácil você perguntar, você gosta de algo? Você odeia o quê? O que você odeia? O que você gosta? Agora, o que você quer? Quando alguém pergunta pra você o que você quer, dificilmente você tem uma resposta daquilo que você... Putz, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero... É tanta coisa. Ah, eu quero um carro. Eu quero construir uma família. Eu quero fazer sucesso. Mas ninguém sabe exatamente aquilo. Então, é uma pergunta que você tem que fazer pra você mesmo. Colocar no papel a importância de cada coisa daquilo que você almeja alcançar. E, mais importante, todo o seu projeto tem que ser tratado como uma missão. O seu motivo tem que ser profundo pra você... Quando você quer fazer alguma coisa. Porque só assim você vai ter o resultado extraordinário que você quer alcançar. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha em mente aquilo que eu quero. Eu projetava, eu sonhava e fazia. Tudo aquilo que me davam de espaço, eu tomava pra mim. Mas de uma forma excelente. De uma forma, tipo, eu não atrasava. Eu não faltava nos ensaios do RZO. Pode perguntar, viu? Pro Elhão, Sandrão, DJ Cia, todo o DJ que passava lá. Eu ia. Eu levava a sério tudo aquilo que me dava pra fazer. Porque tudo que eu faço, eu tenho que fazer com excelência. Quando eu comecei a trabalhar num restaurante, eu fui a primeira a ser funcionária do mês. Porque tudo aquilo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Não interessa se, às vezes, um funcionário, alguém, um colega do trabalho não tá vendo aquilo que eu tô fazendo. Mas Deus via, entendeu? E no momento certo, ele deu aquilo que eu merecia e que eu almejava. Então, é isso que eu... É o conselho que eu dou. Não sei se vocês entenderam, né, gente? Às vezes a gente sabe pensar, mas a gente não consegue falar. Mas a gente tenta. Daqui a pouco tem mais som aqui com o Negra ali no palco do Manos e Minas. Vou chamar todo mundo pra ver uma matéria que o nosso vídeo repórter Rodney Suguita trouxe. Sobre como a arte pode mudar a vida das pessoas. Se liga só. Eu nasci em Lorena, né? Cidadezinha do interior de São Paulo. Dali eu fui pra Piquete, que é a minha terra... Minha família toda é dali, né? A minha avó é do samba, a avó foi do samba da vela, meu tio é compostor, então eu já tinha um contato com a música. Eu falei assim, mano, ou eu canto pra mim ficar bem, ou eu deixo essa tristeza me invadir, mano. Deixa a sua pressão tomar conta de mim. Então, assim, a minha melhor opção era cantar. A maior lembrança que eu tenho de instância, cara, eu era uma criança muito feliz, mas... Às vezes as ruins pesam mais do que as boas, né? Acho que eu fui abusada, pode colocar em umas sete vezes. A gente se conheceu na Fundação Casa, na Chiquinha Gonzaga, mano, lá na Moca. Boa tarde. Acompanhar o Lindomar 3L, que dá um curso de rap pras meninas aí dentro. Na época eu fazia um curso de rap com o professor Lindomar. Lindomar 3L, hi-ha! Eu fiquei na Fundação Casa durante dois anos e cumpri um ano e cinco meses de L.A. O pior perreio de estar ali dentro é a opressão, cara. Você não poder expressar nada. Eu tinha sido pega na sapataria, que é sapataria que você não pode beijar outra mulher. Olha, eu fiquei na tranca, acho que, tipo, uma semana, assim. Mas isso são águas passadas. Levanta, agora a vida é outra. Só acha quem vai procurar. Quem quer vai buscar sem tempo pra todo. Eu ouvi o meu nome no radinho, nesse momento, no café da manhã. Peguei as suas pertences, eu falei, mas como assim, meu Deus? Tô indo embora? É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Aí, depois que eu ganhei a liberdade, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí, eu simplesmente falei pra minha mãe, mãe, virei um passarinho e quero voar. Só me abençoa. Existe um estigma muito grande, né? Em cima das pessoas que passam pelo sistema. Sabe, eu nunca falo, ah, eu não vou ficar do seu lado porque você acabou de ser da fundação. Mas a pessoa não fala. Mas sabe quando você olha e, tipo, ah, você já foi preso, eu nem já. Então, né, independente de ela estar no Sarau das Pretas, aonde ela estiver, ela não esquecer o toque do tambor. Porque o toque do tambor que faz a gente estar conectada aqui, faz ela estar conectada com essa avó, que é essa figura que traz a resistência pra ela. Meu, dá a opção, cara. Tá morando, tá em situação de rua, você critica, então dá um emprego pra pessoa. Então, né, independente de ela estar no Sarau das Pretas, aonde ela estiver, ela não esquecer o toque do tambor. Recaída na minha vida, não. Nunca mais. A arte salva. E salvou, cara. Hoje eu tô livre. É ótimo falar isso. Muito bom, muito bom. Salve, salve aí pra todos os manos e as minas que têm essa história de transmutarem suas dores, suas dúvidas em arte. E agora a gente tá chegando ao final de mais o Manos e Minas, infelizmente, este momento. Terrível, mas semana que vem tamo de volta com vocês aí de casa, com vocês aqui que colam no auditório. Franco Zapara e barulho pra vocês. Muito obrigado, DJ DJ, Projeto Nave, Bicha Poética. Todo mundo que colou, e se você quiser seguir a gente, aqui nas redes sociais estão aparecendo. Lá tem as músicas da Negra Lee que você não conseguiu ver por algum motivo ou que quer ver de novo. As poesias, as matérias e tudo mais. Manos e Minas voltam semana que vem e a gente não sai daqui sem ouvir mais uma com o Negra Lee. Até semana que vem. Tchau. Hoje eu acordei e me olhei no espelho e ele me disse que eu tava tão linda. Botei aquele meu batom vermelho e soltei no cabelo e fiquei mais ainda. Saí na rua e o sol não parava de me olhar, como se fosse meu holofote particular. E até os passarinhos começaram a cantar, anunciando a minha vinda. Eu só quero brindar a vida. Baby, hoje nada vai me impedir de sorrir, de cantar, de beijar. A sorte toda vez que eu a vi, hoje eu quero brindar a vida. Sem ter com o que me preocupar e a cada amanhecer o sol vai me dizer. Hoje é dia de brilhar. Mina, bata o seu melhor batom, escolha o seu melhor som. Joga esse cabelo pro ar, me deixe estar, me deixe estar, não deixa. Mina, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você sabe o seu lugar, me deixe estar, me deixe estar, me deixe. Nem todo mundo quer te ver sorrir, nem todo dia o céu está azul. Você pode até não controlar a previsão do tempo, mas ainda dá tempo de ser macho. De ser sol como América do Sul, diva como Eric Abadu. Lida como o irmão dela, irmão dela, viemos pra quebrar tabu. Pois a riqueza de ser mulher é a beleza de poder ser o que bem quiser. Então bota a melhor roupa em seu afro ré, o mundo é seu, então importa que alguém disser. Só vai, mina, bata o seu melhor batom, escolha o seu melhor som. Joga esse cabelo pro ar, me deixe estar, me deixe estar, me deixe. Mina, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você sabe o seu lugar, me deixe estar, me deixe estar, me deixe. Mina, bata o seu melhor batom, escolha o seu melhor som. Joga esse cabelo pro ar, me deixe estar, me deixe estar, me deixe. Mina, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você que sabe o seu melhor, me deixe estar, me deixe estar, me deixe. Eu, 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 eu. Senhorita Paola! DJ Nenê! Projeto Nave! Eric Day! E vocês, muito obrigada. Obrigada pela presença. Valeu, manos e mina!